Cereal e Agronegócios. Comercialização de cereais e fertilizantes apresenta Boletim Informativo Agronejo. Essa taxação que nós fizemos no agronegócio foi por absoluta necessidade do momento que o estado de Mato Grosso está vivendo. Eu, como cidadão, não gostaria de ter feito isso, mas eu sou governador de Mato Grosso. Eu não posso olhar para a árvore, eu tenho que olhar para a floresta. Tenho que olhar para o estado, eu tenho que olhar para a saúde, para a infraestrutura, para a educação. Tem que olhar para os enormes problemas que nós herdamos aqui a partir de janeiro e tem que construir soluções para isso. É lamentável, mas eu tenho dito, todos terão que contribuir para ajudar a tirar Mato Grosso do buraco que nos meteram. Nós vamos ter que ter a contribuição dos produtores, dos servidores públicos lá em Cuiabá. Eu também tive os servidores me vaiando porque eu cortei aumento de salários, porque cresceu muito os salários no estado. Então, houveram muitos equívocos sendo cometidos ao longo de muitos anos e agora nós precisaremos tomar medidas necessárias para colocar Mato Grosso novamente no curso e no curso de desenvolvimento. Cereale Agronegócios Cereale Agronegócios Referência em comercialização de grãos no norte de Mato Grosso, com corpo técnico especializado e experiente. Uma empresa sólida, séria e transparente, que valoriza o agricultor e o agronegócio como base da sustentação do Brasil e do mundo. Cereale, credibilidade e progresso. Fone 663531 1195 Fone 6635 Fone 6635 Fone 6635 Fone 6635